A agricultura familiar representa 84,4% das propriedades rurais do país. São milhares de famílias que tiram o sustento do que produzem em pequenos lotes de terra. E segundo o governo, esses brasileiros são responsáveis por 70% dos alimentos que chegam à nossa mesa. O programa de quitação de dívidas rurais, regulamentado pelo Ministério da Economia, prevê descontos de 60% a 95% para o agricultor que pagar tudo o que deve numa única vez. Quanto maior o crédito, menor o desconto. E o desconto também varia se se tratar de pessoa jurídica. Nesse caso, se a quitação for realizada por cooperativas que devem ao Banco da Terra, o montante será reduzido em 85%, independentemente do valor. Para aderir aos descontos, é preciso entrar no portal Regularize, da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, preencher o formulário e declarar que é agricultor familiar. A adesão deve ser feita até 30 de dezembro de 2022. No site da Procuradoria também é possível entender o que é, nos termos da lei, agricultor familiar. Aquele que explora a propriedade rural com a sua família, que tem dela a sua principal fonte de renda e que não tem propriedade com tamanho superior a quatro módulos fiscais.